Muito bom, gostei de saber disso. Vocês estão conseguindo fazer sozinhas. A tia, a única coisa que eu não tô conseguindo aqui no computador fazer, no Zoom, é conseguir desenhar na tela. Porque aí tem vez que a tia Jéssica libera, mas aí eu não dou conta, porque eu não sei. É a única coisa. Ah, sim. Tá faltando pra fazer desenhar na tela, né? Hello de novo, né, galera? Então, vamos lá. O tio vai compartilhar aqui com vocês de onde nós paramos. Calma aí. Essa tela aqui do slide atual. Belezinha. Nós já tínhamos feito a letra A. Então, deixa eu preencher aqui a letra A. A letra B. E agora, vamos fazer o quê? A letra C, né? Falta a letra C. 18 Cupcakes. O que são 18 Cupcakes? Você me aproximou de mim. Bolinhos. Então, vamos contar aí comigo? Só dá pra ser vinda. Galerinha, esse barulhão aí. Algum microfone tá aí. Deixa eu ver de quem será esse microfone. Tá dando reverberação. Oi? Fala. Quem tá me chamando? Oi. Meu querido, fala mais alto um pouquinho, que o tio não tá conseguindo te ouvir, não. É pra circular todos de uma vez? Ó, o tio fez dessa forma. Eu circulei um por um. Mas se você quiser circular todos de uma vez, você que sabe. Pode ficar meio confuso. Bom, vamos lá, então. Tem gente riscando minha tela. Como é que pode, hein? Vou apagar aqui pra gente continuar. Então, na letra C era pra circular. Quantos bolinhos? Quantos bolinhos? Dezenove. Não é dezenove. Quer dizer, dezoito. Dezoito. Então, vamos contar comigo em inglês. Então, vamos lá. Dezoito. Ok. Então, vamos lá. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Oh! Seventeen. Eighteen. Eu contei errado. Fiz alguma contagem errada aqui. Nas bolinhas. Beleza? Agora, a letra D é mais fácil. Que são os picolés. Os pop cycles. O número que eu tô falando aqui é, ó. Ten pop cycles. O que que significa ten? Dez. Passa. Passa. Escolha igual a gente. Dez. Então, vai circular pra mim dez picolés. Bora lá, circulando os dez picolés. Dez ou sete? Ten não é sete, não. O número ten significa o quê? Dez. Dez. Então, é dez. Se for sete, vai ficar errado. Circulei já. Circulei já. Já circulou? Bora lá, então. Vamos circular os pop cycles. Deixa eu fazer aqui pra vocês. Vamos lá comigo. Vamos contar. Agora aqui eu quero que vocês contem. Eu não vou contar, não. Vocês vão contar em inglês pra mim. Vamos lá. Uma. Tio. 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 Calma. Tio. 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 Bom. Tio. Tio. O que foi que o Samuel levantou a mão? O que você quer falar, Samuel? E o Carlos, Daniel também levantou. O que é? Tem alguma pergunta? Tio. Belezinha, galera? Podemos mudar a página? Nós vamos para a nossa última tarefa de hoje. Última tarefa de hoje é a página 106. Ó, vou explicar a página 106. Eu vou desligar todos os microfones para que eu possa explicar direitinho. Depois, se tiver dúvida, é só ligar e perguntar. Bom, então vamos lá. Exercício número 10. Encontre e pinte os itens de vestuário. Ou seja, tudo aquilo que a gente usa para a gente se vestir. Só que vocês vão encontrar aí e pintar a quantidade certa. Letra A. A t-shirt. Letra A. Não tem letra A, não. A t-shirt. A pair of pants. Three shoes. Five caps. Four skirts. And a shirt. Ou seja, vocês vão pintar isso aí da cor que vocês quiserem. Tá bom? Então, primeiro, ele disse o quê? A t-shirt. O que é t-shirt? Quem sabe me dizer o quê que é a t-shirt? Camiseta. Não é short. O Rafael falou certo. Camiseta. É camiseta. Onde está a camiseta? Aqui está a camiseta. Eu vou mostrar para vocês. Apareceu aí a camiseta. Camiseta é essa aí que tem o X. Professor, tenho que pintar ela de verde? Não. Você pode pintar da cor que você quiser. Tio. Oi. É uma calça jeans, né? Aham. Não é calça jeans, não. É uma calça. Não fala se é jeans. Você falou que é calça. Mas parece jeans. Parece jeans. A pair of pants. Uma calça. Também existe calça jeans pequena. Existe. Eu tenho uma. Três calça jeans. Três calça jeans. Três calça jeans. Três calça jeans. Minha mãe foi lá e cortou. Três calça jeans. Então, eu vou deixar vocês pintando aí. Bem bonito isso aí. Estou pintando. O tio está ouvindo todos vocês. Tranquilo. Viu? Eu vou mexer aqui no computador. Se caso a minha imagem sumir, é porque a imagem sumiu. Mas o tio está ouvindo. Tá bom? Qualquer coisa é só me chamar. Qualquer dúvida. Oi. Eita. Passou um carrão aí. Eu não entendi o jeito direito da tarefa. Ó. Valentino. O jeito direito da tarefa é o seguinte. Você vai pintar o que ele está pedindo. O primeiro pedido que ele fez foi. Uma t-shirt. Que é uma camiseta. A camiseta está aí. Ó. Vou mostrar para você. Olha aí na tela. Eu vi. Já pintei. Então, pronto. Aí, depois ele pediu a pair of pants. Uma calça. Achou a calça. Pintou ela. E aí, tem que ir lá para pintar? Depois, ele pintou. Ele mandou você pintar? Three shoes. O que é? O que é? Three shoes. Vamos com... Three é o número. Three é o número. Três. Shoes. O que é shoes? Oé. Sa... Oé. Não. O que é? Sapa... Então, vai procurar os sapatos. Two. Three. E pintar os sapatos. Entendeu? Agora... Até agora eu só achei... Eu... 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 Tchau, tchau. Vou falar pra você qual é o próximo, tá? Já pintou os sapatos, né? Three shoes. Agora vem five caps. O que são five caps? Quem sabe? Cinco bonés. Muito bem, isso mesmo. Cinco bonés. Ô, tio, por que sua boné está em um golfinho? É porque eu estou mexendo aqui no computador e às vezes a imagem do vídeo, eu estou testando aqui agora nessa câmera que eu comprei aqui pra dar aula. Estou vendo o que ela faz. Eu acho que saiu o meu vídeo e entrou a minha foto. Mas eu estou aqui. Estou aqui ouvindo vocês. Então, vamos procurar os five caps. Os five caps estão aí. One, two, three, four, five. Está tudo aí. Alguma pergunta? Parece que tinha alguém querendo perguntar alguma coisa. Não. Depois dos bonés. Depois dos bonés. Four skirts. Four skirts. Vou dar uma dica. O que é skirt? Meninas e mulheres usam. Saia. Saia. Não. Será que tem vestido aí? É saia. Ah, muito bem. São as saias. Eu vou pegar e pintar as saias. One, two, three, four. E agora dá mais minutos. Agora o quê? Agora dá mais alguns minutos. Por quê? Tá, ainda mais. Tá, vou dar mais uns minutinhos pra você pintar essas... Calma, Valentina. Calma. Tia, eu sei qual que é a próxima. Sabe? Sei. Qual que é a próxima? Camisa. Uma camisa. Shirt. Shirt é camisa. Muito bem. Shirt é camisa. A shirt. Uma camisa. Você vai pintar aí a camisa. Tia, são quantas saias? São quatro saias. As saias é tudo esse que te marcou de azul. São as saias. Tio, já acabei a tarefa. Calma aí. Calma aí. O Tio ainda vai falar uma coisa com vocês. Tá? Tá. Todo mundo conseguiu terminar a página 106? Vou ver aqui. Tá, tudo bem. Tô esperando. Pode fazer com calma e tranquilidade. Eu vou perguntar um por um, só pra eu saber aqui. Tá? Mas não precisa de fazer com pressa e correndo, não. Ana Beatriz, terminou? Valentina, terminou? Rafael, terminou? Acho que terminou. Ana Júlia, terminou? Não. Laura está fazendo. Tô vendo ela pintando. Gabriel Elias, terminou? Não. Antonella. Terminou. Yasmin. Ainda não. Tô quase. Tudo bem. Samuel. Cadê o Carlos Daniel, que estava aqui agora mesmo? Deve ter saído da aula. Eita, uai. Eu ia mostrar aqui pra ele o que ele tinha perdido no início da aula. Que ia dar tempo pra eu mostrar. Ele já sumiu. Eita. Tio, qual que é o último? O último é a shirt. É esse que o tio colocou de vermelho aí na tela. Que é a camisa. Uma camisa? Uma camisa. Só falta ela pra mim ou pra mim? Não, terminei. Bom, beleza, então. Vamos lá? Posso passar pra frente? Não, tio. Não, não. Ah, tá bom. Tá bom. Terminei. Gabriel e Elisa, ok? Ok. Deixa eu ver quem mais que tá trabalhando ainda. Só a Laura. Yasmin, ok, Yasmin? Só a Laurinha. Bom, enquanto a Laura tá fazendo aí, o tio vai explicar uma coisa aqui pra vocês. Sobre o livro, tá? Não vai ter tarefa de casa. Não tem aí, ó. Não tem. O que é que eu recadinho? Levar o livro de inglês pra escola, pra ser corrigido, tá? E pro tio dar o visto nos livros de vocês. Minha mãe já falou que ela vai levar. Tá? Ó, vocês vão levar o livro até... O tio vai dar um prazo pra vocês acharem o livro lá, até sexta-feira de manhã. Uma hora da tarde, na sexta-feira, o tio vai lá buscar os livros, tá? Pra fazer a correção. E a revisão das unidades 7 e 8, que vai ser pra próxima aula, já tá disponível no aplicativo, no PDF. E se não tiver como imprimir, pode buscar na escola, lá na secretaria da escola. A provinha também, viu? A provinha também já tá disponível. Lembrando que a revisão nós vamos fazer no dia 18, tá bom? E a provinha no dia 25, ok? Laura, quer que eu ponha pra você aqui o slide da correção da página que você perdeu? Vou voltar pra você, tá? Não, não. Calma aí. Ixi, não, calma aí, vai demorar muito se eu ficar aqui. Vou bater, vai furar meu teclado. Deixa eu pegar aqui no slide mesmo, o que a gente precisa. Opa, volta aqui. Que é este aqui. É a página 102, tá, Laura? Só pra você corrigir. Dá tempo, então eu vou colocar pra você. Página 102. A correção é esta aqui, Laura. Ficou assim. 2, 2. 2, 2, 1, 2. 2, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 2. 1, 1, 2. 1, 2. 2, 2, 2. Beleza. A página 103, você conseguiu pegar? Ok. Pegou? Então, fechou. O Carlos Daniel, que eu ia mostrar esse pra ele, não tá aí? Então, vai ficar sem fazer, né? O tio ia mostrar pra ele também. Bom, então, galerinha, nós vamos encerrando por aqui. Tudo bem? Alguém tem alguma... Antes de encerrar, alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Tá tudo tranquilo? Não. A Antonella quer perguntar. Liga seu microfone, Antonella, e pergunta. Calma aí, que o tio não tá conseguindo ouvir a Antonella. Antonella, fala mais alto um pouquinho, mais perto do microfone. Consegui me ouvir agora? Consegui. Então, é pra levar os livros, tem que ser... É nessa sexta-feira ou é na rua? É até nessa sexta-feira de manhã. Ah, tá. Tá? Mas, ó, o tio tá pedindo o livro de inglês, viu? Não sei se a tia já pediu... A tia... Como é o nome da tia de vocês? Tia Jéssica pediu o livro... Pediu também o livro da tia Jéssica? Sim. Não sei. Pois é. O tio tá falando só do livro de inglês, tá bom? Aí vocês vão deixar ele lá. Vou explicar de novo. O tio vai corrigir e vai devolver na escola pra vocês poderem estudar pra prova. Fala, Laura. Eu aprendi um truque com meu pai, mas vocês vão descobrir rapidão. Vai lá, então. Mostra seu truque rapidão pra nós. Vocês vão descobrir rapidinho. Então, faz aí pra nós. É porque meu pai consegue tirar o dedão, levantar e colocar de volta. Consegue pegar, voltar aqui e colocar de novo. Então, vamos lá. Vamos ver. Faz aí pra gente ver. Ele não cortou o dedo de verdade. Então, eu quero ver você fazer. Vai lá. Ele dobra assim. Pronto. Acabou as tarefas? As tarefas acabou. Agora nós estamos vendo a apresentação da Laura. Do meu pai. Toque, Laura. Antes de você... Você tinha que contar depois. Você contou o segredo antes. Beleza, turminha. Valeu. Semana que vem. Ó, semana que vem, dia 18. Fazer a revisãozinha valendo quatro pontos, tá? Então, tem uma revisão. Bye, bye. Até quarta-feira. Grande abraço pra vocês. Bye, bye.